E hoje estou aqui na casa dos meus pais e vou estar mostrando para vocês as plantas pendentes deles. São opções ótimas para quem quer ter um jardim suspenso, um jardim vertical, uma parede verde, são maravilhosos. Que é o caso desse cacto, um cacto pendente lindo, conhecido como rabo de macaco. Olha que coisa fantástica que ele está, gente. Ele está enorme aqui, olha só o detalhe para vocês. Como que está lindo. Vai ficar lindo, com certeza, no seu jardim. Esse aqui é o clorofito, que está muito bonito aqui, bem cheio, gente. Olha que lindo. Aqui atrás dele tem outro vaso suspenso, que é uma begônia. Essa aqui é a begônia negra. Olha que bonito que está, gente. Muito bonito essa begônia veludo preto, né? Begônia negra ou veludo preto. Está bem bonito. Ficou lindo, né? A suspensa. Achei que ficou bem legal, bem charmoso. Aqui o tostão também, que é uma planta que fica bonita, pendente, né? Tanto pendente quanto em vasos, né? Colocar assim para ficar no vaso, né? Junto com outras plantas, vai ficar muito bonita. Aqui para cima tem uma também que é às 11 horas, né? Tem algumas que ficam bonitas também, assim, pendentes. Tanto serve para jardins e vasos. Vai ficar muito bonita, né? Porque ela dá flor direto. Agora nessa época do ano, então, na primavera, fica lindo. A jiboia também é uma planta que fica muito bonita, como pendente. Fica bem bonita, sendo cultivada, assim, em meia sombra. Para ela ficar bem bonita. Essa aqui é a jiboia branca. Então ela precisa de boa claridade, boa luminosidade para ficar, assim, com essa tonalidade. Nesse canto aqui temos samambaias. A samambaias daí está muito bonita, bem verdinha. Olha que linda que está, gente. Linda essa samambaia. Samambaias são plantas ótimas, né? Para jardim vertical, vasos, pendentes. Fica muito bonita. Aqui tem mais, ó, mais samambaia. Nesse cantinho aqui tem outra planta também que fica bem legal. Nessa catamuda ainda, pouquinho, né? Pequena, que é o lambari. Aqui tem um vaso de peperomia escandes, né? Que é muda de uma outra que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ali no fundo, mais samambaia. Essa aí já é mais antiguinha, essa samambaia está. Eu achei que está bem bonita, né? Por ela ser mais antiga. Essa aqui é uma samambaia de metro. Eu acredito que seja esse o nome. E ela também está muito grande aqui, gente. Olha que legal. Ela é uma muda também pouca, né? É nova uma muda, mas está bonita, né? Ó, bem verdinha. Bem legal essa aqui. Essa aqui, eu sou apaixonada nessa samambaia. Já falei com meu pai, quando tiver muda, eu quero muda, hein? Que é conhecida como samambaia azul. Olha essa folha. Que maravilhosa que é essa samambaia, gente. Nossa, Deus, eu fico encantada. Olha só. Olha como é que fica assim, um verde meio azulado, né? Fica lindo demais essa samambaia. É maravilhosa, gente. É sem comentário. Gente, se você está gostando de ver essas lindezas, deixa aquele like para mim, hein? Aqui, ó, nesse cantinho, tem essa linda aqui que é a peperômia escândex verde. Olha que linda o brilho dessas folhas. Nossa, é linda. No canto aqui, né, do ladinho dela, tem essa aqui que é conhecida como maria fumaça ou também é asa de barata. E é uma planta muito bonita. Olha que linda que ela está. Ela está bem diferente da minha que eu tenho. Aqui tem outra jiboia. Essa aqui já é a tradicional. Está bem comprida. Ela não está cheia, mas ela está assim bonita, viçosa. Está muito bonito, né? Olha só como é que realça, gente, esses vasos pendentes, né? Fica muito bonito. Super chama a atenção. E aqui, a lindona da peperômia escândex variegata, que está linda. Essa aqui, como eu falei para vocês, aquela de lá que eu mostrei primeiro, é muda dessa aqui. E essa está grande, se desenvolveu muito. Essa planta é super fácil de cultivar, gente. Para fazer muda dela é muito facinho mesmo. E para quem está começando, essa aqui é uma ótima opção. Para você que quer ter, às vezes não tem um lugar, não tem um espaço, quer ter uma plantinha, né? Quer ter uma plantinha suspensa, essa aqui, ó. Porque ela fica assim, esse pendente maravilhoso, né? Chama bastante atenção. E olha só, gente, que charme que dá nessa parede. Vendo essa parede com esses tijolinhos, com essa planta assim pendurada, que coisa linda. Dá todo o charme, dá todo um diferencial, né? E está lindo esse cantinho, né? Olha que graça, gente, dessa varandinha maravilhosa. E se você gostou do vídeo, não deixou aquele like, deixe aquele like para mim. Se inscreve no canal se gosta de plantas assim como eu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.